Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Corretor Rogério aqui de novo. Hoje nós estamos no bairro da Vila Gustavo, zona norte de São Paulo, trazer mais essa nova oportunidade para vocês. Pensa numa casa diferenciada, é esse imóvel que eu vou mostrar para vocês agora. Aproximadamente 150 metros de área construída, vou ficar rapidamente aqui fora, porque o vizinho está mexendo, está quebrando a calçada, para não fazer muito barulho no vídeo, tá? Fachada moderna, tá? Aqui teve um declive no terreno, então as vagas ficaram um pouco para baixo, mas não muito, tá? Então você não tem um acesso aqui, você que tem um carro um pouco mais baixo, não vai ter dificuldade de entrar na garagem. Ficou uma vaga no coberto, e é uma vaga bem ampla, tá? Então você consegue colocar um carro grande, se entrar até o final lá, você vai ficar com mais espaço para cá. Você pode colocar ele centralizado, e ali um espaço para colocar uma moto, tá? Ou se você quiser fazer armário para usar como depósito também, A parte da rampa, ela não é tão inclinada, tá bom? Já é entregue com o portão automático, é um imóvel semi novo, vai ficar alguns móveis aqui de muito bom gosto, tá bom? Aqui a gente está perto da Avenida Júlio Bono, tá bom? São três suítes, duas vagas de garagem, tem entrada por aqui também, tá? É um imóvel diferenciado, eu acho que eu nunca firmei um imóvel com essas características, que está com preço muito bom aqui para a região. Bora entrar para conhecer? Vamos lá, escada aqui em granito, com rimão em ferro, pouquíssimos degraus de escada para subir, então é uma casa que tem escada, mas você não cansa ao subir ou descer, que é uma vista do seu portão, vamos entrar para conhecer. Ela foi pintada recentemente, sejam bem-vindos ao seu novo lar, seu novo endereço. Deixa eu fechar a porta para facilitar a nossa vida aqui, né? Quero fazer um vídeo com um pouco barulho externo, então quanto mais eu fechar e deixar abafado, melhor para a gente. Vamos lá, é uma sala ampla para dois ambientes, vocês viram que tem um home do lado de cá, vai ficar, tudo que está no imóvel vai ficar, tá? Então aqui, onde eu estou, ficaria um sofá de três lugares, ou um sofá em L, que pegaria essa parede aqui, tá? Faria o movimento do L, você ganharia mais sofá, para cá onde estão esses pendentes aqui, tem um espelho bem bonito, olha que espelho bonito, estão os detalhes nas pontas aqui, eu esqueci qual que é o tipo de vidro que eles utilizam para fazer esses espelhos aí, tá? fica decorativo em sua sala de jantar, tá bom? Aqui você tem já interfone com câmera, deixa eu mostrar para vocês, dá para ver a rua lá, meu carro está parado aqui na frente, salona top, acabamento dela todo no porcelanato, o teto foi rebaixado só em cima da sala de jantar, tá? Sancas em praticamente todo o imóvel, gente, tem uma parte nessa casa aqui que vai encher os olhos de todo mundo, assim como eu fiquei uns 10 minutos parado lá só, admirando, eu tinha uma casa de condomínio no Horto Florestal, uma casa de condomínio que com 20 dias foi vendida por causa desse espaço, tá? Então eu acho que vocês vão gostar bastante, fica comigo até o final aí, lavabo, grande, não é debaixo da escada, então o pé direito dele é alto, já com espelho, já preparadinho para almoçar as pedras aqui em granito de São Gabriel, vamos descer para conhecer a parte de baixo, a gente vai descer alguns degrais de novo, a gente está na cozinha, quando eu disse que a casa era um formato diferenciado como eu nunca tinha filmado, eu não fui exagerado não, tá? Eu achei interessantíssimo o projeto, todos os cômodos extremamente reservados, tá? Sua sala ficou ali, olha quantos degrais, são pouquíssimos, tá? Corrimão aqui, para servir de apoio, cozinha completa em armário, olha só, quanto armário ficou para você aqui, já está com corfa instalada, o top, forno, estava frio, mas de tanto eu subir, descer, tirando foto dessa casa, acabei tirando a luz, e agora estou com calor, né? mas já esfreia de novo, nós colocamos, cozinha boa, muito armário, tá? Gostei bastante, aqui a sua área de serviço, olha quanta janela, retrátil, vai abrir, vai ventilar bastante aqui, ficou bem reservadinha, olha só que bacana, gente, armário, espaço para máquina de lavar, tranque, a vista que você vai ter, cantareira está lá para o fundo, ali em cima, você está vendo aquele predinho, deixa eu dar um zoom para vocês verem, esse é com a ponta amarela aqui em cima, ali fica a Major Dantas Cortez, o shopping, metrô Tocoruvir, está aqui para cima, tá? A gente está mais aqui próximo, Avenida Júlio Bona, tá bom? Só para vocês se localizarem, gostaram da área de serviço? Só mais uma vista para vocês, só cozinhar de novo rapidinho, lindíssima, lembrando que o valor dessa casa, descrição, meu telefone vai estar aqui no corpo do anúncio, clicou em mostrar mais, acabou, você já vai ver tudo, se o valor estiver dentro do que você está buscando, corre e me manda mensagem, vamos ver a garagem aqui de novo rapidinho, só para finalizar, bem bacana, está garoando, mas está dando para filmar tranquilamente, beleza, pela escada você consegue, aqui pela garagem, você tem acesso direto para a tua cozinha, para levar suas compras, e tem acesso à primeira suíte, quando eu disse que as três suítes eram bem reservadas, você tem um filho adolescente, ou você precisa ter um escritório um pouquinho mais reservado, tá? Gente, isso aqui é uma mão na roda, você vai sair da garagem, vai descer, vai para o seu escritório, o seu filho vai encostar a moto, o carro dele vai chegar da faculdade, vai direto para a cozinha, vai pegar o lanche dele, ou a janta, não vai incomodar ninguém, já vai para o quarto dele, olha que bacana, e não vai precisar tomar banho, nos banheiros lá de cima, porque aqui é uma suíte também, tá? Quarta com tamanho bom, olha que legal, tanto para abonitório, quanto para escritório, tá? Olha que bacana, bem diferenciado o projeto dessa casa, tá gente? Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai criticar, mas eu só vou prestar atenção nos elogios, tá? Porque eu gostei bastante da casa, né? Gente que critica, eu olho o comentário e passo direto, isso daí não vai brigar nada no meu trabalho, e nada de bom e ruim para o imóvel. Puta banheirão, perdão senhor, passei direto aí, falei um palavrão, baita banheirão, às vezes acontece, tá gente? Eu gravo vídeo aqui sem corte, né? Quando você gosta do imóvel, você acaba soltando alguma palavra aí, vou tentar até cortar no vídeo se eu lembrar. Olha que dormitório bacana. Ou escritórios, não vai incomodar o resto da casa, bem bacana, vamos subir para conhecer o resto da casa, que a gente já está com 7 minutos de vídeo. Só recapitulando para você entender de novo, da garagem, ou você desce para a suíte, ou sobe para a tua cozinha, ok? O que a gente vai fazer? Não vai subir por lá, vamos por aqui, para você ter a mesma sensação que eu estou tendo, 5 degraus, coisa simples, está na sua cozinha, fez o que tinha que fazer, ou vai assistir uma TV, ou desce lá para baixo, tá? Essa é a opção da primeira suíte lá embaixo. Sua sala de novo, lavar, agora a gente vai subir para conhecer as outras duas. Subir a mais pouquíssimos degrais, olha que parede bonita, para decorar essa passagem. Aqui na nossa esquerda, a gente tem a segunda suíte, porta de camarão, para ganhar espaço, quartinho bom também, pelo que eu entendi aqui, os armários ficariam para lá, tá? Parte da cama para cá. Segunda suíte, essas janelas abrem, tá gente? Para ventilar bastante. Segunda suíte, aqui um pouco menor, mas não deixa de ser um banheiro bacana, para você usar no dia a dia. Subimos mais uns terceiros, uns três, quatro degrais aqui, daqui para cá é a cerejinha do bolo. Então, senta, pega a pipoca, porque agora, você vai se impressionar com o que eu vou mostrar. Dormitório grande, completíssimo em armários. Gente, não é móveis planejados, tá? Foram feitos em marcenaria, então você sabe que o que é feito em marcenaria, olha só, tem um nível de profundidade muito bom, madeira, madeira, então vocês vão aproveitar bastante, é só limpeza, pelo que eu vi aqui, é só questão de limpeza mesmo. Olha quanto armário, vocês viram aquela escadinha ali, Já, já vocês vão ver, segura aí. Aqui fora a gente tem uma sacada, já envidraçada, ela abre, tá para ventilar também, olha que bacana, e também está com persianas de rolar, tá bom? Então você pode deixar aberto aqui, abaixado, para ventilar no dormitório. Porta-balcão, quarto grande, já espaço para a tua televisão, aqui cabe, qualquer tamanho, qualquer modalidade de cama box, cabe nesse dormitório, tá bom? Switch, é o único dormitório que está completinho, acho que era o mais utilizado pela casa, já com box instalado, uma largura, uma largura boa aqui, de uma folha para a outra, já com armários aqui também. Bora lá conhecer a cerejinha do bolo, depois que vocês viram, toda essa quantidade de armários, a gente vai subir, para ver a cerejinha. Quem viu o vídeo, de um ano, ano e pouco atrás, que eu filmei aquela casa, de condomínio no orto florestal, daqui já vai ganhar, para saber o que tem lá em cima, quem não viu, vai conhecer agora. Vamos lá, tem um espaçamento bom, para subir aqui, tá gente? Esse espaço é reservado só, para o quarto principal, não é para receber visita, a não ser que você queira, mas esse espaço foi feito, para o casal, o casal fez para a utilização deles, em particular. Tem essa área externa maravilhosa, olha a vista que vocês vão ter, reservadíssima, a casa do vizinho aqui do lado, olha lá, não vai ver, aqui para dentro, muito menos para o lado de cá, é bom mostrar, o vizinho aqui, que tem a casa idêntica a essa, resolveu cobrir, ele não quis fazer esse projeto, supermercado moto ali, deixa eu mostrar para vocês, ali é Júlio Bono, só para vocês se localizarem, está próximo a comércio aqui também, batalhão da polícia, aqui na rua de trás, e para vocês, seu spa, maravilhoso, aqui cabem 300 litros de água, eu ia ligar, mas fiquei com medo de não saber desligar depois, dá para utilizar aqui por três pessoas, casal e um filho, ou seus filhos para brincar, ou casal mesmo no fim de semana, olha que espaço maravilhoso, gente, essa casa é incrível, e o valor dela, está muito bom, para a região, eu tenho casa muito menor, com valor muito maior, do que o dessa aqui, deixa eu explicar rapidinho, o que a gente tem, uma pia, granito São Gabriel, já com, lá embaixo na pia da cozinha, também tem, lixeirinha pronta, aqui para você, aqui o que vocês vão ter, esse todo, ele estava abaixado já, ele vai até, ali onde está aquela, aquela luminária ali na parede, ela vai até ali e trava, eu levantei, levantei por aqui, fica abaixado, fica reservado, às vezes você quer usar no dia de chuva, baixou, acabou, quer curtir o sol, levantou, achou mais prático, manda motorizar, aí você clica, aperta, levanta também, show de bola, olha que espaço maravilhoso, gente, vou finalizar o vídeo, aqui em cima, deixa eu voltar aqui para a vista, gostaram da casa, o bairro aqui é Vila Gustavo, zona norte, não está longe do metrô, não está longe de comércio, é um bairro bacana, extremamente residencial, uma casa bem diferenciada, para vocês aí, quem gostou da casa, achou que esse imóvel, fez algum sentido, só entrar em contato, e mais uma vez, eu vou falar, me perdoe pelo palavrão, aí embaixo, gente, soltei sem querer, foi involuntário, a gente fica com isso guardado, não acredito que eu falei um palavrão, no meio do vídeo, mas levem no bom sentido, porque eu estava, achando muito bacana, por tudo que eu estava vendo, no imóvel, gostaram da casa, é só entrar em contato, espero que todos tenham ficado, até o final, se inscreve no canal, se você é novo aqui, deixa aquele like, ah, mais uma coisinha, quem não me segue no Instagram, é roger, arroba rogero.corretor.sp, ok, vai lá, me segue, que eu posto obra, vídeos pequenos e curtos de obra, constantemente. Finalizando, ótimo início de semana para todo mundo, Deus abençoe a todos, qualquer coisa é só chamar no WhatsApp, até o próximo vídeo, valeu!